Luva 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 Enigma 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 Vida 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 Bastão 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 Amgrontas Amgrontar Amgrontar A A A A A Presente 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 Hospedeiro 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 Capítulo 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 Relação 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 Luva 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 Enigma 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 Vida 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 Há Presente Presente Hospedeiro Hospedeiro Capítulo Capítulo Relação Relação Função 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 Pacote 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 Vidro 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 Faculdade 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 Topo 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 Recitar 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 Placão 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 Automóvel 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 Aranha 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 Dispositivo 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 Vidro Faculdade Faculdade Topo Topo Recitar Recitar População População Automóvel Automóvel Aranha Aranha Dispositivo Dispositivo Caloroso 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 Arranjo 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 Propósito 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 Solteiro 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 Brilhante Deixei 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 Caverna 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 Aceitar 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Suavemente 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 Caloroso Caloroso Arranjo Arranjo Propósito 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 Solteiro Solteiro Brilhante 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 Deixei Deixei Caverna Aceitar Aceitar A não ser que A não ser que Suavemente Suavemente Piloto 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 Mundo 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 Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Sicar de pé Macaco 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 Arroz 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 R守 Mundo resurrection Arroz 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 Mundo Mundo paste Mundo Líxu Líxu Robo 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 Aldaya 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 Piloto Piloto Mundo Mundo Ficar de pé Ficar de pé Macaco Macaco Arroz Arroz Rinir Rinir Mosca Mosca Lixo Lixo Robo 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 Aldaya Aldaya Arroz 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 Programa Atenção 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 Engenharia 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 Morto 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 Tópico 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 Posição 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 Joalharia 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 Carimbo 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 Salto 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 Refeição Refeição Grama Grama Atenção Engenharia Engenharia Morto Morto Tópico Tópico Posição Posição Joalharia Joalharia Carimbo Carimbo Salto Salto Lembrar 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 Nomear 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 Responder 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 Guia 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 Projeto 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 Cidadão 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 Ruz 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 Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Siena 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 Folha 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 Lembrar Lembrar Nomear Nomear Responder Responder Guia Guia Projeto 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 Cidadão Cidadão Ruz Ruz Em direção a Em direção a Em direção a Em direção a Siena 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 Folha Folha Desenvolvimento 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 Leão 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 Transmissão 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Dimit 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 Mensagem 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 Bif 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 Confundir 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 Charme 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 Precisar 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 Desenvolvimento 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 Transmissão. Transmissão. Assine com a cabeça. Assine com a cabeça. Limite. Limite. Mensagem. Mensagem. Bife. Bife. Confundir. Confundir. Charme. Charme. Precisar. Precisar. Esfarrapado. 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 Experimentar. 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 Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Meio ambiente. Médico. 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 Marinho. 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 Esboço. 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 Selvagem. 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 Etreiência. 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 Golpe. 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 Estéreo. 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 Experimentar Meio ambiente Meio ambiente Médico Médico Marinho Marinho Esboço Esboço Selvagem Selvagem Atraente Atraente Golpe Golpe Estéreo Estéreo Relativo 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 Pensar 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 Resgatar 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 Equipamento 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 Trancar 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 Fábula 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 Touro 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 Unir 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 Completo 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Relativo Relativo Pensar Pensar Resgatar Resgatar Equipamento Equipamento Trancar Trancar Fábula 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 Touro 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 Unir 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 Completo Completo Mais velho Mais velho Mais velho Perigo 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 Eleição 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 Agora 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 Educado 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 Estabucer 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 Não mais Não mais Não mais Não mais Inferior 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 Ilha 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 Traço 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 Arquiteto 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 Brigo Brigo Eleição 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 Agora 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 Educado Educado Estabelecer Estabelecer Não mais Não mais Inferior Inferior Ilha Ilha Traço Traço Arquiteto Arquiteto Braço 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 Fada 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 Nós 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 Vela 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 Nenhum 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 Contemplar Contemplar Concha 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 Multidão 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 Sexo 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 Braço Braço Fada Fada Nós Nós Vela Vela Nenhum Nenhum Nuvem 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 Contemplar 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 Concha Concha Multidão 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 Sexo 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 Chocar 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 Poesia 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 Fraco 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 Cachorro Cachorro Descansa Em Paz Descansa Em Paz Descansa Em Paz Descansa Em Paz Balão 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 Parceiro 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 Esperança 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 Susto 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 Condição 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 Chocar Chocar Poesia Poesia Fraco 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 Cachorro Cachorro Descansa em paz Descansa em paz Balão 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 Parceiro 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 Esperança 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 Susto 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 Condição 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 Dour 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 Peh 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 A divertir-se. Golfo. 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 Balanço. 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 C. 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 Enterrar. 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 Instantâneo. 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 Justa. 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 Pé. Pé. Maravilha. Maravilha. Advertir. Advertir. Golfo. Golfo. Balanço. Balanço. C. C. Enterrar. Enterrar. Instantâneo. 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 Justa. 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 Separado. 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 Geneticamente. 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 Desenhar Orgulho 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 Profundo 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 Poder 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 Frequência 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 Explorar 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 Diferente 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 Separado Separado Geneticamente 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 Desenhar Desenhar Orgulho 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 Frequência Explorar Explorar Diferente Diferente Pombo 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 Colocar 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 Planeta 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 Relógio 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 Vista 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 Sangue Urgente 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 Assistência 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 Falha 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 Você 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 Pombo Pombo Colocar Planeta Planeta Relógio Relógio Vista Vista Sangue Sangue Urgente Urgente Assistência Assistência Falha Falha Você 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 Interromper 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 Fácil Fácil Faço Faço Poeta 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 Fabricante 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 Gerente 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 Para 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 Sofra 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 Borda 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 Ovelha 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 Interromper Interromper Faço 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 Poeta 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 Fabricante Fabricante Ovelha Gerente 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 P Borda, com chão, com chão, ovelha, ovelha, conto, conto, conto. Conto, avançar, 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 pia, pia. Estado, 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 Estado. Estado, Suspiro, Suspiro, Suspiro. Indicar, Indicar, Indicar. Pasto, 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 Sensato, Sensato. Sensato, Sensato. Vêspera, 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 Vêspera. Prova, 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 Conto, Conto. Avançar, Avançar, Avançar. Pia, Pia. Estado, 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 Suspiro, 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 Indicar, Indicar. Pastor, 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 Sensato, 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 Vêspera, Vêspera, Prova, 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 Tradicional, Tradicional. Tradicional Tradicional Aferir-se 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 até explosão 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 público 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 latido 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 permanecer 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 mês 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 dedo dedo do pé dedo do pé dedo do pé dedo do pé tradicional Tradicional Referir Referir Polgar Polgar Até Até Explosão Explosão Público Público Latido Latido Permanecer Permanecer Mês Mês Vídeo do pé Vídeo do pé Submarino 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 Abuso 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 Energia 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 Nós 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 Lixo 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 Pequeno 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 Órgão 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 Habilidade 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 Terra Cliente 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 Submarino Submarino Abuso Abuso Energia Energia Nós Nós Lixo Lixo Pequeno Pequeno Órgão Órgão Habilidade Habilidade Terra Terra Cliente Cliente Poluítes 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 Du 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 Genético 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 Roda 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 Parece 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 Afiado 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 Favorito 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 Expedição 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 Honestidade 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 Assim 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 Poluir Poluir Do Do Genético Genético Roda 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 Parece Parece Afiado Afiado Favorito 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 Expedição 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 Honestidade Honestidade Assim Assim Formiga 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 Teve K 소리 Teve K cores Dedicar Dedicar Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial O negócio Um negócio Um negócio Um negócio Levantar 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 Representar 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 Todos Herói 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 Droga 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 Trigo 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 Formiga Formiga Dedicar Dedicar Nave espacial Nave espacial Um negócio Um negócio Um negócio Levantar Levantar Representar 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 Todos 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 Herói Herói Droga 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 Trigo Trigo Recibo 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 Tempestade 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 Desempenho 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 Basketball 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 D D D D Helicóptero 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 Reciclar 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 Clima Osso 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 Sorriso 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 Recibo Recibo Tempestade Tempestade Desempenho 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 Basquetebol Basquetebol D D Helicóptero 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 Reciclar 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 Clima 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 Osso 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 Sorriso 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 Presa 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 Casamento 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 Câmara 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 Torta 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 Louco 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 Aventura 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 Realmente 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 Laço 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 Agência 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 Pressa 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 Casamento 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 Câmara Câmara Torta Câmara Câmara Já o Using Aventura Câmara Câmara Aventura Câmara Aventura Realmente, laço, laço, agência, agência, despacho, despacho, valioso, 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 continente, continente, continente. Imaginação, 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 imaginação. A regra, a regra, a regra, a regra. Bastante 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 Morte 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 Isto 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 Tela 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 Importam Valioso Continente Imaginação Regra Regra Bastante Bastante Morte Morte Isto Isto Tela Comprimido Comprimido Importam Importam Ferro 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 Transiunte Transiunte Embrulho 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 Poluição 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 Parlamento 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 Quer 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 Onça 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 Negligência 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 marinheiro evita ferro transiunte embrulho poluição parlamento quer quer onça negligência negligência marinheiro marinheiro evita evita respirar 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 nem 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 corrida 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 correda corrida único característica 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 compartilhar 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 Cheveiro 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 Reserva 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 Sobre 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 Membro 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 Respirar Respirar Nem Nem Corrida 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 Único 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 Característica Característica Compartilhar 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 Cheveiro 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 Membro 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 Único 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 Exatamente 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 Em Princesa 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 Aceita 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 Piedade 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 Reclamar 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 Tudo 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 Amizade 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 Ou Ou Marido Marido Exatamente 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 Em Em Princesa Princesa Aceita 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 Piedade Piedade Reclamar 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 Tudo 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 Miserável 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 Alvorecer 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 Devidamente 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 cópia de cópia de cópia de cópia de sucesso 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 curioso 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 negativo 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 padronizar 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 Fris 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 Prisão 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 Miserável Miserável Alvorecer Alvorecer Devidamente Devidamente Cópia de Cópia de Sucesso Sucesso Curioso Curioso Negativo Negativo Padronizar 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 Ferir 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 Prisão Prisão Pris Prejuízo 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 Grávida 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 Consciente 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Arremesso 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 Cabelo 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 Romance 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 Favor 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 Sombrio 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 Preço 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 Prejuízo Prejuízo Consciente Esboço Projeto Esboço Projeto Arremesso Arremesso Cabelo Cabelo Romance 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 Preço Também 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 Deslizar 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 Abanha 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 Engraçado 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 Tentativa 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 Potts 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 Leathen 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 Líder Interruptor 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 Oficina 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 Mudança 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 Também Também Deslizar Deslizar Abelha Abelha Engraçado Engraçado Tentativa Tentativa Pot Pot Lida Lida Interruptor Interruptor Oficina Oficina Mudança Mudança Resposta 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 Crescimento 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 Sério 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 Cooperação 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 Postar 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 Rápido 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 Turista 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 Massa Mása 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 Kupa 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 Céu Lua Céu Lua Célula 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 Resposta Resposta Crescimento Crescimento Sérvia 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 Cooperação Cooperação Poster 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 Rápido Rápido Turista Turista Mansa Mansa Culpa Célula Célula Surpreender 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 Libra 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 Célula 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 Superfície 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 Jarro 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 Silencioso 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 Grito, 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 Posso, 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 Científico, 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 Placa, 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 Surpreender, Surpreender, Libra, Libra, Sela, Sela, Superfície, Superfície, Jarro, Jarro, Silencioso, Silencioso, Grito, 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 Posso, Posso, Científico, Científico, Placa, Placa, Reescrever, 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 Perto, 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 Partida, 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 Criança, 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 Opinião, 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 Para Trás, Para Trás, Para Trás, Para Trás, Para trás Cantares 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 Bem-sucedido 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 Convite 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 Livro 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 Reescrever Reescrever Perto Perto Partida Partida Criança Opinião 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 Para trás Para trás Para trás Cantar 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 Bem-sucedido 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 Convite 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 Livro 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 Arma de Fogo 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 A futuro A futuro A futuro Restaurante 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 Amostra 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 Calma 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 Nascimento 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 Palácio 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 Superação 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 Discordar 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 Molhado 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 Arma Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Futuro Futuro Restaurante Restaurante Amostra 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 Palácio Suparação Suparação Discordar Discordar Molhado Molhado Qualidade 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 Cheiro 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 Microfone 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 Capacete 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 Brilho 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 Grujeta 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 Passatempo 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 Ano 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 Umor 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 Um help Um help Lobo 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 Qualidade Qualidade Cheiro Cheiro Microfone Microfone Capacete Capacete Brilho Brilho Grujeta Grujeta Passatempo Passatempo Ano Ano Humor Humor Lobo Lobo Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Suporte Trabalhos 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 Oxigênio 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 Campanha 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 Sentar 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 Definitivamente 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 Necessário 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 Arranha-seu 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 Flutuador 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 Graduado 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 Apoio, suporte Apoio, suporte Trabalhos Trabalhos Oxigênio Oxigênio Campanha Campanha Sentar Sentar Definitivamente Definitivamente Necessário Necessário Arranha-se-eu Arranha-se-eu Flutuador Flutuador Graduado Graduado Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Força 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 Matou 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 Péu 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 Solgave 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 Doença 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 Coleção 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 Passeio 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 Discar 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 Que 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 Jardim 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 Pele Salgado Salgado Doença Doença Coleção Coleção Passeio Passeio Discar Discar Que Que Metade 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 Frase 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 Contuso 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 Hora 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 Visita 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 Linha 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 Círculo 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 Assustador 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 Mascarar 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 Acima Acima Metade Metade Frase Frase Conteúdo Conteúdo Hora Hora Visita Visita Linha Linha Círculo Círculo Assustador Assustador Mascarar Mascar Mascar Acima 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 Destruir-se 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 Oriental 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 Ordenar 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 Trimestre 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 Engenheiro 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 Corrigir 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 Concentrado 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 Ruteiro 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 Desajun 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 Juntos 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 Destruir-se Destruir-se Oriental Oriental Ordenar Ordenar Trimestre Trimestre Engenheiro Engenheiro Corrigir Corrigir Concentrado Concentrado Roteiro Roteiro Desajo Desajo Desejo Juntos 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 I I I I Intentars 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 Diretor Arma 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 Cajado 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 Idioma 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 Dificuldade 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 Falta 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 Olavo 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal I I I Intentars 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 Diretor 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 Arma 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 Cajado 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 Dificuldade 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 D coming D оп D A CIDADE NO BRASIL